O setor de endemias aqui de Três Lagoas divulgou aí um levantamento do índice rápido de infestação, o Lira, né? Que eles fazem um levantamento para verificar como que está o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue nos bairros. Já foi publicado esse resultado e Três Lagoas ainda possui muitos criadores do mosquito da dengue. Dos 2.868 imóveis visitados pelas equipes de agentes de endemias, foram encontrados 16 depósitos positivos em 14 dos imóveis que possuíam focos do vetor. Pelo levantamento divulgado, o índice de infestação predial de julho é de 0,5%. A avaliação costuma ser a cada dois meses, mas com a pandemia, as visitas para o monitoramento ficaram suspensas por um período. Segundo critérios de avaliação adotados pelo Ministério da Saúde, existem três faixas do índice quanto ao extrato do Lira, conforme o coordenador do setor de endemias explica. O certo de fazer o Lira seria isso mesmo, a cada dois meses, ou seja, uma vez por ciclo, a gente faria o Lira para usar essa ferramenta, as informações, quais bairros estão com índice mais elevado, quais bairros precisam ser intensificadas as ações mais rapidamente. 0,5% está dentro da classificação de satisfatório, o Ministério classifica em três níveis, de 0 a 0,9% considerado satisfatório, você não tem risco nem de surto nem de epidemia, você pode ter casos esporádicos. De 1% a 3,9% já na fase de alerta, você pode vir a ter surtos em alguns bairros do município. E a partir de 4% você tem um risco bastante eminente, na hora que tiver uma introdução de qualquer surotipo, você ter surto ou epidemia no município. Mesmo com o resultado chegando a 0,5%, o coordenador do setor de endemias explica que o momento merece atenção, pois este resultado poderia estar zerado se todos tomassem os devidos cuidados. O bairro Santa Luzia é o que registra maior índice de infestação. Dos 102 imóveis visitados, 4 têm o criadouro para o mosquito Aedes e aegypti. Nesse período seco, o ideal seria estar 0%, a gente não achar foco, as pessoas terem eliminado todos os seus criadores, feito a manutenção dos seus quintais e a gente está numa situação bem mais tranquila para a hora que chegar o próximo verão. Mas, infelizmente, ainda em todos os nossos levantamentos, acima de 80% dos focos são domiciliares, em depósitos artificiais, ou seja, que a gente utiliza ou que o morador esquece no seu quintal com água, aquilo que poderia ter sido evitado e eliminado. Foram ao todo 64 bairros avaliados, 10 registraram índices de infestação do Aedes e aegypti. Nesta avaliação, o maior índice de infestação continua sendo pequenos depósitos móveis, com 56,3%, seguido de caixa d'água elevada e depósitos fixos, com 18,8% cada departamento, e 6,3% em pneus e outros materiais rodantes. Tem alguns bairros, nesse momento, mesmo durante essa seca, mesmo sem ter chuvas há um bom tempo, mas que o índice está acima de 1% e você tem risco de ter, pelo menos, casos notificados da doença. Durante a nossa atividade de pesquisa feita pelos agentes, a gente tem encontrado focos em depósitos artificiais, domiciliares, nos domicílios, ou seja, as pessoas acabam deixando pneus com água, um tambor que armazena água no quintal não é feita, a manutenção semanal não é trocada essa água, é feita a lavagem, o bebedouro do animal. Então, nesses locais, a gente costuma achar foco. Tá, então é importante a população continuar em alerta, atenta e com relação à dengue também, que é outra doença que preocupa bastante. Nós estamos no período de frio, período do inverno, sempre os casos de dengue reduz, mas logo aí vem o período do verão, período das chuvas, né, o período do calor, aí os casos aumentam. 7h37, nós vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações. 7h37, nós vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações.